Um trem fumaçando no laude Tio Andy faz as bandidas pisca mais do que a garrafa do combo Sexta-feira é de lei chutar o balde Memo na discreta ela joga na reta e o pai fica como Boa tarde, batalha da Leste! Tá ligado, satisfação, mas o sábado tá aqui com vocês Dependente de tudo, já trazem os caralho, tamo aqui pra fazer acontecer, certo? Pra quem não me conhece, eu sou o Andrade Apresenta aqui uma cota e vamos fazer acontecer Vamos ver se vocês tão ligados, na moral, quero com muita vontade Tem como gravar aí, Bia, essa parte? Por favor Só pra gente jogar nas redes sociais aí, pra ver se dá uma bombada no Instagram da Batalha da Leste Quem não segue lá ainda, pode seguir o Instagram da Batalha da Leste Arroba Batalha da Leste, certo? Vamos aí? Aê! Pra todas as minas firmeza! Pra todos os papas da festa! Vai começar mais uma! Batalha da Leste! Tamo aí mais um sábado pra fazer acontecer, certo? Daquele modelo, daquele formato hoop-hop DJ Adria com nós hoje, certo? Barulho pro DJ Adria! Não, não, não Não foi legal Tem que ser alto, tio O DJ é quem comanda a festa Sem ele, o bagulho não poca Na moral Barulho pro DJ Adria! Aê! Caralho! Hoje vários MCs na casa são quantos de sorteio aí? Karenzinha O Tavares Por favor! São quantos de sorteio? Trinta! Trinta nomes pra sorteio, certo? E temos quantos confirmados aí? Presentes até então? Oito confirmados presentes até então, certo? Bagulho é o seguinte Hoje vai ser como? Bate e volta ou tradicional? Vamos de tradicional, né? Tradicioníssimo! Trinta segundos! Oi? Bagulho é esse, certo? Vamos no tradicional Pra quem não tá ligado Os MCs e a plateia Nós temos regras na Batalha da Leste, certo? Não dá pra ficar citando Terceiros Principalmente de forma pessoal Terceiros é normal Você estava fazendo a referência, né mano? Mas você citar a mãe A mãe A prima do cara Que não tem como se defender Principalmente com conotação sexual Você já vai tomar Um corte, certo mano? Não dá O bagulho é esse Homofobia, machismo, racismo Nem precisa ficar falando aqui, né mano? É um bagulho que o hip hop já não apoia Então nós aqui na Batalha também Já não vai abraçar essas ideias, certo? Falou Deu essas ideias aí Perdeu um round, certo? Tipo um trem fumaçando no lounge Tio Andio faz as bandida Pisca mais do que a garrafa do combo Sexta-feira é de leite chuta ao balde Mesmo na discreta Ela joga na rap e o pai fica